O segundo CPH do disparo, aparentemente, é nil. TCL, a equipe vai fazer batulhamento em vista. Faz da esquerda aí, não? Opa, perdão. A loja olhando. Não, a roda já tá ali, ó. Será? Pode. Ah, agente Paulo do 4º BAEP da cidade de Polyplay. É verdade. Ah, ultimamente eu tô... Bastante, velho, porque eu não tô tendo muito o que fazer, entendeu? Você tá mesmo? Antes eu aguentava fazer 8, 12 horas. Hoje eu não aguento fazer 4 de leite. Sério? Uhum, eu fazia todo dia, 8 horas. �, handle. Sei lá se tem alguém dentro dessa loja, conte lá, vilão. Vai chamando aqui para ter uma ideia! Apoio aqui na munición Perto do central Indivíduo correndo a pé Possível troca de tiro DTH na rede Indivíduo de branco Tá correndo aqui Das equipes de BAEP Ai que isso O cara dentro da loja Esqueci que esse cara fica tudo de fuzil Matou todo mundo Aí é foda Matou geral Vacilei pra caralho Matou geral Vacilei Devia ter pego o fuzil Tomei pelas costas Até meteu o pé Aqui ó Aí é Tomei ter pego o fuzil Tomei ter pego o fuzil